Gente, eu tava aqui de boa e do nada eu tive uma ideia de vídeo muito legal que eu acho que vocês vão gostar também. Eu tava vendo aqui que tem muitos vídeos meus do TikTok que estão muito virais, que tem tipo mais de um milhão de visualizações. Só que todos eles são meio antigos, sabe? Aí eu selecionei alguns aqui e eu vou fazer o que nesse vídeo? Eu vou recriar esses vídeos, vou postar e eu vou ver se vai dar o mesmo resultado que deu naquela época. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. O primeiro que eu vou pegar é esse aqui, gente, que era da época do Street Game, sabe? Que tava muito em alta. E ele tá com 7 milhões de visualizações. Então, eu entrei aqui no jogo já e eu tenho que entrar na partida que vai começar aqui em um minuto. Então, eu vou gravar e a gente vai ver se vai dar certo. Eu vou postar aqui tudo com vocês. Então, vamos lá que eu tenho que fazer essa cena aqui, ó, da boneca, gente. Eu só tenho que ver se eu tenho que morrer na partida ou não. Não, é só basicamente eu correndo ali na partida. Bora lá, gente, que vai começar aqui a partida. E eu vou gravar todos primeiro pra depois, no final do vídeo, eu editar, né? Pra ficar mais fácil. Acho que vai começar agora, gente. Ai, meu Deus, que nervoso. Isso aqui me deixa nervosa até hoje. Ai, o que já vai? Ai, luz verde. Ai, meu Deus. Ai, gente, que saudade disso aqui. Ok. Vou fazer mais um só pra garantir, mas acho que a filmagem já dá de boa nesse aqui. Ai, meu Deus. Parei. Ai, gente, o menino morreu do meu lado. Ok. Vou mais uma, gente, só pra aparecer a boneca lá. Eita, o outro morreu. Ai, meu Deus, gente. Ok, ok. Eu acho que eu vou fazer mais um, porque daí aparece melhor a boneca. Ai, meu Deus. Ah, tá ok, gente. Deu bom esse aqui. Bom, gente, vamos lá então pro próximo vídeo viral, que é esse aqui, gente. Ele é de 2020. E é basicamente eu indo nessa máquina desse jogo aqui, que ela pega e transforma na sua cabeça e um suco. É, gente, é basicamente isso. Se vocês já viram esse jogo aqui, é bem bizarro. E o nome dele é Head Destroyer 9000. Gente, queria falar pra vocês que aquele jogo do Squid Game, ele tá muito flopado hoje em dia. Ele tem tipo 14 pessoas ativas. Eu fiquei muito chocada. Mas enfim, já tô aqui no jogo. Então eu tenho que achar a máquina. Eu acho que eu já avistei. Nossa, aqui tem muita gente jogando. E eu não sei porquê. Eu sou VIP. Gente, eu juro pra vocês que eu não sei porquê. Mas ok. Vamos esperar a menininha sair dela. Será que ela vai usar de novo a máquina? Gente, ela tá tomando suco da cabeça dela. Esse jogo é um pouco muito estranho. Mas tudo bem. Eu vou ir aqui. Será que ela vai ir? Ai, gente, ela foi de novo. Ela roubou meu lugar. Ah, mas tem outro aqui? Tem outro aqui, gente. Vou nesse. Ai, meu Deus. Tá, aqui já vai ser a filmagem pro TikTok. Gente, será que vai viralizar? Imagina se viraliza de novo em pleno 2024, 4 anos depois. Ai, meu Deus, gente. Olha só que bizarro aqui. Vai espremer minha cabeça. Suquinho de cabeça de Natasha. Hum... Aqui, ó. O meu suquinho de cabeça. Ai, gente, esse jogo é muito estranho. Ok, tomei aqui, gente. Deu boa com o meu suquinho. Então vamos lá ver qual vai ser o nosso próximo vídeo. Gente, o próximo jogo que eu vou fazer aqui é esse aqui. Tem 1.8 milhões de visualizações no meu TikTok. Ele é bem viral também. E ele também é de 2020. E eu tenho que achar essa fase aqui das pepas. E eu vou ter que cair, que o nome do jogo é The Dropper. Então vamos pesquisar aqui no Roblox o The Dropper. Eu acho que é esse aqui, gente. Então bora lá entrar pra ver se é. Bom, gente. Eu tenho quase certeza que é esse aqui. O problema é que eu vou ter que achar a chave. A chave não. A fase. O que eu tô falando? Porque eu tô no nível 42. E eu não sei se eu tenho como voltar. Porque eu acho que eu já passei o nível. Então deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Se eu vou conseguir achar. É, gente. Eu acho que eu não tenho como voltar pra aquela fase. Então tô pensando aqui em jogar até achar uma fase diferentona, sabe? Então vamos passar aqui. Ai, meu Deus. Eu só consegui. Pra ver se eu acho alguma fase diferente. Gente, eu tô suando de calor. Meu Deus. Tá quente aí na cidade de vocês? Porque na minha tá muito quente. Enfim, eu quero tentar passar esse aqui. Vamos ver se esse aqui é alguma coisa diferente. Olha, esse aqui é uma coisa diferente. Porque não tem como eu voltar no outro. Enfim, vamos jogando aqui normalmente. Pra ver se eu acho alguma coisa legal. Gente, esse aqui é um zumbi. Não sei. Escotilha de entregas. Ah, que massa, gente. Tipo, presentes. Ai, esse aqui eu achei interessante. Vamos lá. Ainda bem que as fases são bem fáceis. Então, né? O que é isso? Ai, é tipo o mundo da terra? Eu acho que é isso, galera. Bom, o que é que aqui? Aqui são só bolinhas. Ai, gente. Esse da bolinha parece interessante a gente tentar postar. Bom, alguns vídeos. Eu não vou fazer exatamente igual, né? Porque não vai ter como, gente. Mas daqui vai dar pra fazer algum vídeo legal. Ok, vamos lá ver o nosso próximo vídeo viral pra imitar. E se você tá gostando do vídeo até aqui, não se esquece de deixar os likes e se inscrever no canal, hein? Próximo vídeo, gente. Ele tem 1.6 milhões de visualizações. Que é esse jogo aqui. Que ele é uma máquina que mostra qual é o seu estilo do Roblox. E o jogo eu não sei qual que é. Ah, esse aqui, ó, gente. Eu deixei na descrição. Ainda bem Natasha do passado por ter deixado na descrição. Então vamos achar aqui no Roblox. Gente, tomara que ele não tenha dado ruim. É esse aqui do Polícia Ladrão mesmo, se eu não me engano. Então bora lá entrar. Qual o estilo que tinha dado no meu vídeo? Só pra eu ver se vai dar igual, gente. Porque eu tô com a mesma skin, né? Se der um diferente, vai ser meio estranho. O que que ele deu? Ah, 100% única. Vamos ver se eu ainda continuo única. Ou se eu já mudei. Já meu estilo não é tão único assim. Gente, só que eu tô aqui no mapa e eu não sei onde que era aquela máquina. Deixa eu ver aqui no vídeo. Porque esse mapa, ele tá bem diferente. Ele parece que era do lado de uma estrutura vermelha. Eu vou dar uma voltinha aqui pra eu ver se eu encontro. É, gente. Eu não achei naquele jogo. Eu tô achando que não existe mais. Então deu ruim aqui pra fazer esse vídeo. Mas vamos para o próximo, gente. Que é esse aqui de eu fazer num parkour. Ao som daquela música Simple Dimple. Puppet Scream. Puppet Scream. Que era super famosa em 2021. Então vamos lá. O jogo, gente. Deixa eu ver aqui. Fidget Toy Obby. Vamos procurar. Olha, gente. Eu não achei o jogo assim que tem a cara de ser aquele ali que eu joguei. Porque eu não me lembro. O único que eu achei é esse aqui. Eu não sei se aquele outro pode ter sido banido. Mas a gente vai fazer meio que inspirado com os Puppets que a gente tem aqui. Então vai ser isso aqui mesmo, galera. Porque a gente vai ter que fazer meio inspirado. Então bora lá. Aqui, vamos pular nos Puppets. Gente, será que vai viralizar? Ah, eu não sei. Porque não é o mesmo jogo, né? Mas o interessante aqui é a gente ver se viralizaria hoje em dia. Gente, tem cada palavra que é difícil de falar. Nossa, esse Obby é pequenininho, né? O que é que eu posso chegar lá? Ah, não tem mais coisa pra lá. Ok, vou pular aqui, gente. Só pra gente filmar. Até porque a música, ela não é tão longa, né? Aqui, só que eu não tô conseguindo pular. Por que eu não consigo pular? Calma. Ah, foi, foi. Foi, gente. Eu vou completar aqui o Obby, já que ele é bem pequenininho, né? Bem fácil. Ok, tem mais... Ah, tem mais um coisa ali. Mas eu acho que já chega no final. Eu acho que é só isso aqui mesmo. Pera. Pula. Ah, gente. Peguei o jeito. E completei, gente. Tem até uma badge aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Se eu não tenho, é porque eu nunca joguei esse jogo. É, ó. Eu não sei se tá funcionando. Não funciona, gente. Vamos lá pro próximo jogo. Gente, o próximo jogo, ele tem um milhão de base das ações aqui. E era o Sleep Blocks, que ele era tipo um Fall Guys na época. Só que, gente, eu tava vendo aqui, o jogo, ele tá meio assim, esquecido. Porque não tem ninguém jogando. Na verdade, eu entrei aqui, só tem uma menininha jogando sozinha. E no jogo, basicamente, eu passei algumas fases, olha. Então vai ser bem tranquilo, é só eu passar assim e depois eu arrumar na edição ali pra eu correr. Então, eu tenho que completar uma fase, basicamente. Bora lá, gente. Começou aqui. Ah, meu Deus. A menina... Gente, a menina me empurrou. Palhaçada. Vou empurrar ela também. Eu vou empurrar... Ela me empurrou? Cadê? Pera aí que eu vou de atrás dela agora. Ai, meu Deus, gente. Não consegui empurrar. Ai, gente, levei pro coração aquela empurrada, hein? Levei pro coração. Ela caiu? Eu acho que ela caiu, gente. Mas enfim, né? Vamos passando aqui. Ai, meu Deus, eu tô na frente. Eu tenho que completar essa fase. Aqui, ó, gente. Ai, tá igualzinho no vídeo. Ok, e eu ainda vou ganhar, hein? Eu ainda vou engo... Gonhar, gonhar. Gente, minha adicção. Tá uma maravilha. Cadê ela? Ih, gente. Ficou pra trás. Será que ela desistiu? Gente, sei não, hein? Sei que ela me empurrou. Eu não teria empurrado de volta se ela não tivesse me empurrado. Brincadeira. Eu não empurrei ninguém. Aqui. E ganhei! Deu boa, gente. Consegui. Temos um vídeo. Então, vamos ver qual é o próximo vídeo viral que a gente vai imitar. Bom, o próximo vídeo viral é esse aqui. Ele tem 500 mil visualizações. E foi da época que eu fiz 500 mil seguidores, né? Na verdade, o que eu ia fazer? Daí eu fiz isso aqui, ó. Me jogando até bater 500k. E no caso, eu vou fazer, acho que até bater 2 milhões e 500 por aí. Porque eu tô com 2 milhões de TikTok. Inclusive, se você não me segue lá, me sigam. Então, vamos descobrir que jogo é esse, né, gente? Porque eu não sei. Ai, gente, agora que eu reparei que o meu Roblox tá feio. Deixa eu botar aqui o meu estilinho aqui. Pronto, gente. Estou com o meu Roblox bonito agora. Ai, socorro. Agora está roxinho do jeito que eu gosto. Ah, é o Ragdoll. Nossa, o Ragdoll é legal, gente. Eu vou sentar lá. E agora vem a parte chata, que eu vou ter que subir esse prédio aqui. Tudo de apesito, gente. Porque não tem outra maneira de eu chegar lá. Eu vou ter que subir. Enquanto eu subo, você confere se você tá inscrito no canal. Aquelas, né, gente? Aqui uns mil anos, depois eu volto com vocês. Gente, cheguei em cima desse prédio. Eu juro que eu fiquei uns 3 minutos subindo aqui. Eu não tava aguentando mais. Quase me taquei por essas janelas algumas vezes. Eu só tenho que conferir aqui o que eu fiz exatamente no vídeo. Ah, eu subi a última escada. Fui até ali a partezinha que pula. E eu acho que eu dei Ragdoll ou pulei direto? Eu acho que eu pulei direto, né? É, eu pulei direto. Beleza, gente. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Ah, eu tenho checkpoint aqui. Perfeito. Vamos lá, então, gente. Ah, eu tenho que subir aqui a escadinha, né? Pra mostrar no vídeo. Peraí. Subi. Vim aqui. Vim aqui. Ah, eu tenho que dar uma paradinha, né? Esse menino vai me empurrar. Quer ver? Tenho certeza, gente. Não dou nada pra me empurrar. Ele vai me empurrar. Eu tô com medo dessa pessoa, gente. Eu vou me jogar. Fui. Ok. Cai, gente. Que é assim. Morri. Ai, meu Deus. Ok. Não repito isso em casa, gente. Pelo amor de Deus. É só um jogo. Ai, socorro. Como é que tira disso aqui, gente? Eu não sei tirar do ragdoll. Mas, enfim, né? Vamos lá pra mais um vídeo. Gente, eu ia fazer mais esse aqui. Só que eu não achei o jogo. Eu fiquei procurando aqui nos comentários. Eu não achei que é um jogo que você se joga, assim, de Asa Delta. Tinha até alguém falando que era Half 1 Simulator. Mas eu não achei, gente. Não existe. Então, eu tô achando que pode ter sido excluído o jogo. Que acontece algumas vezes no Roblox. Mas, enfim, gente. Como eu já fiz vários aqui. Eu acho que deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vídeos. Eu vou editar aqui. E amanhã eu vou voltar com o resultado dos vídeos prontos. Pra mostrar pra vocês que eu vou dar uma modificada. Eu vou colocar legenda. E alguns eu vou colocar umas músicas mais atuais. Pra ter mais chance de viralizar, né? E daí eu volto com vocês. Pra gente ver quantas visualizações bateram nos nossos vídeos. Então, até amanhã. Voltei, gente. Estamos aqui com os resultados. Com os videozinhos todos postados. E olha só, gente. Eu postei alguns ontem, né? Que foi quando eu gravei o primeiro vídeo. E alguns eu postei hoje. Que é o segundo dia, basicamente, né? Só que como são muitos vídeos um em cima do outro. Isso não é muito bom de fazer no TikTok. Porque alguns vão flopar por ter postado muito vídeo, sabe? Porém, teve dois aqui que viralizaram um pouco. Então, eu vou mostrar cada um pra vocês. O primeiro que eu postei é esse aqui lá. Daquele meu vídeo mais viral mesmo. Do negocinho. E eu botei assim, ó. O ano era 2021 e todos só jogavam. Daí o jogo do Squid Game, né? Enfim, gente. Teve 1.128 likes. Então, deu boa, deu boa. Enfim. O segundo que eu postei foi esse aqui, ó. Mano, que jogo é esse, véi? Que negócio bizarro. Aí eu coloquei umas músicas, gente. Da Jaffe. Um negócio do TikTok flop. Pra quem não sabe, é tipo uns áudios mais engraçados, assim. Então, ignorem se vocês verem o vídeo. Porque, enfim. Ficou muito engraçado. O pessoal tava tipo, meu Deus. Tô amando os áudios. A Nath virou o Flop Talk. Que jogo pré-histórico, Nath. Enfim, era o povo comentando umas coisas assim. Sobre o áudio. Poxa, mas ela já jogou isso no vídeo testando TikToks, não? Gente, esse aí, lembra, hein? Esse aí, lembra que esse vídeo, ó. É antigo. E o povo falando dos áudios. Outro aqui. É cada jogo meio poucas ideias. Que a Natasha entra? E esse aqui tá com 14 mil visualizações. Aí temos aquele do jogo Sleepy Blocks. Gente, esse aqui, ele teve 32 mil visualizações. Foi bastante. Ele viralizou praticamente. Eu até postei, me ajudem a viralizar esse vídeo. Aí eu coloquei de novo aquela música, ó, gente. Do Flop Talk, da Jaffe. Uma música louca, gente. Eu tô ficando doida. Tô amando essas músicas. É um negócio diferente. E, gente, deu muito bom nesse. Esse outro do Simple Dimple. Eu não coloquei a música do Simple Dimple. Eu coloquei com a música da Trend das Russas, sabe? Um negócio assim. Só que não deu boa. Porque esse aqui eu já tava imaginando. Porque é uma coisa muito antiga já. 2021 já foi. Ninguém lembra mais. E daí teve aquele do Caindo. Eu acho que ninguém se interessou muito. Porque é um jogo antigo mesmo, gente. Então, pra vocês verem que os jogos antigos não viralizam muito. Então, é muito questão de sorte. E o último que eu postei era aquele do Pulando até chegarmos a 2.5 milhões. Então, o pessoal tava aqui comentando. E, enfim, gente. Esses foram os resultados e os vídeos. Como eles ficaram, ó. Ficou bem parecido mesmo com os vídeos que eu tinha já feito, já postado. Gente, ficou muito engraçado mesmo olhando essa parte aqui. Mas, enfim. O que eu acho que mais deu boa foi esse aqui do Sleep Blocks. E eu acho que foi. Por justamente a menina ter me empurrado. Então, valeu a pena ela ter me empurrado. Mas, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever aqui no canal. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos desse estilo, assim, de TikTok, recriando alguma coisa. Comentem aí que eu vou fazer. Me sigam lá no Instagram, arroba Natasha Panda Oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta, Natasha Panda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da caixa traço panda. Ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau, tchau.